Despois do reacção positivo recebi para a comunidade de Aruba, Fundação Antidroga está lançando três temporadas de documentário basado em vida real. Na série de documentários aqui recebi uma variação de história na real, de pessoas que sofrem de uma adicção e outras que não conseguem passar isso aqui, mas que o dia de hoje está vivo e consequência. As pessoas que estão lutando com problemas de saúde mental e traumas com a condução de uma adicção na medicina. Trinta e sete anos passados, Fada agora fundou esse propósito para prevenir o uso e abuso de drogas e alcohóis e outro tipo de adicção na real da nossa isla. Recentemente, Fada começou com um reto novo, uma nossa prevenção para a saúde mental. E a propósito de documentário está para a comunidade de uma altura de origem, um factor de, entre outros, problema social, desbalance da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, mal-amistade que pode conduzir uma pessoa e tomar decisão para o uso de uma substância legal ou inigual. A saúde mental de uma pessoa que depende entre outros de um reto com e ou com cuidado e escuta durante sua infância. A propósito de uma vida, não é o fruto de um reto de um reto que há consequência de um reto que afetam a vida de um ser humano. É importante reconhecer e aceitar o uso de uma substância legal ou inigual para conduzir problemas com a saúde mental e problemas com a saúde mental por evitar o uso de drogas ou alcohóis. No documentário, na comunidade de Aruba, tem uma história com a autorização de cada pessoa que está disposta para contar a realidade. Cada história e seu conteúdo é diferente. Remarcavelmente, a história com a história que tem um efeito para a saúde mental. Não somente de uma pessoa que está passando de uma adicção, mas também de um serão querido. A adicção não conhece a discriminação e não conhece a color, nem a raza, nem a religião, nem a sexo. A adicção é por bater a porta de qualquer ser humano. A notícia pode causar um impacto grande na vida de um homem. E essa aqui é um documentário que a comunidade de Aruba pode apresentar a história de um homem que por motivo de perdida de uiú a vida dependente de remédio que não prescreve. Um homem que durante três anos largou não pôr a drum, sem a ajuda de píldo para drum. Um homem que sente que ela vira zombi ganando rol sem destino. Um homem que está estimando muito, mas com o mesmo momento que a perda de um efeito estava difícil para poder funcionar em seu trabalho diário. Um homem que passa roupa e reto para mim que pode sentir e contar sua história sem que se afetasse emocionalmente. Um homem que passou a passar a adicção, a remédio e a prescrição, e agora se sente feliz. E adicione a melhor versão de seu mês. Obrigado pela memória bonita. E se vê. Meu nome é Madeleine Lacley. Eu vim de uma família de mamãe e tata e dois rumãs. Minha casa, minha forma, minha hogar, minha vida doce, um homem e um homem. Eu vim de um homem, e me sorto a criada, minh... Eu não estava vivo muito, eu não tinha nada de guerra em 2016, e já, o que aconteceu depois, o que aconteceu comigo em 2007, estava algo muito grande comigo, não pode explicar a gente o que aconteceu. Então, minha esposa, algo que aconteceu em mim, um dolor imenso na minha barriga, minha esposa me achou muito, a trobe. Na 2007, 24 de februário, minha esposa me achou para buscar uma casa. Então, minha esposa me achou para comprar algo grande. Então, minha esposa me achou para comprar uma esposa, minha esposa me achou para comprar uma esposa. Então, minha esposa me achou para comprar uma esposa, minha esposa me achou para comprar uma esposa. Então, minha esposa me achou para comprar uma esposa me achou para comprar uma esposa me achou para comprar uma esposa. Então, minha esposa me achou para comprar uma esposa me achou para comprar uma esposa me achou para comprar uma esposa. Então, minha esposa me achou para comprar uma 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 esposa. A maneira de me contar isso é que o mundo acaba para mim. Eu não estou com essa hipofarração. Eu não estou com essa cana, eu não estou com essa grita. Eu não estou com essa compadilha que emoção é. Assim é que a mesma pessoa que está com mim, está fazendo sua mãe para ir para o hospital. Durante o dia seguinte, eu não sei quem me ama. Assim é desesperado, eu não estou com a minha culpa. Eu me apresento essa pessoa. Quem me ama? Essa pessoa que está indo ao hospital, me assombrou a roupa e me saiu para a minha casa. E a senhora está me perguntando, a senhora vai sentar, por favor? A senhora está em dois ambulantes na caminhada. A senhora está me aproximando, eu não conheci, eu não sou amigo, a família. E ainda não me lembro de que horas eu cheguei. A senhora, a senhora vai chegar a donar-me um píldora, para me fora sentar, calma-me. Então, a senhora vai chegar, mas no transcurso de guardar-me e ambulância, dois cheiros mortos passam, vai, vem e cura-me o hospital. E a senhora vai esperar-me, ansiosamente, que está chegando. E a senhora vai chegar, ela vai abraçar-me. E eu vou me perguntar, uma minuta, vou atender algo. E eu vou me perguntar, E eu vou me perguntar, Quando eu quero ir, tem a estou, Humor de uma bonita mortória de um hospital. E eu vou me perguntar, Eu vou me perguntar, Um, muito braço, grande! Um, muito louvor e 박inc туrio? Um E eu vou te dizer Eu vou te perguntar, Eu vou te perguntar, Vem me perguntar, Eu vou me perguntar, E eu me perguntar. A cena minha mãe pedi-nana e me sorra minha família que busca ajuda para mim, psicológico. Para que eu não quisesse ajuda psicológico, eu vou fazer isso aqui, nana, para que a psicologia não tenha suficiência. A psicologia não tenha suficiência, eu vou fazer o respaldo para mim, eu vou fazer o respaldo e me avisa ao psicolog e ao psiquiatra. Eu não quero ver quem é mais, mas eu não quero ver uma pessoa assim aqui. A cena minha mãe pedi-nana, minha mãe pedi-nana e a oficina onde está o balanço. A cena minha mãe pedi-nana e não está nada doce. Eu estava com uma pessoa que me bebe píldo à noite para me pôr dormir. Se eu não bebe píldo, eu não estou dormir. Eu estava com uma pessoa que me bebe píldo para me pôr dormir. Eu estava com uma pessoa que me bebe um dorme com e quatro píldo chiquito blanco. Plus, eu estava com uma pessoa que me bebe píldo de psiquiatra e também estava com uma pessoa que me bebe píldo. Eu estava com uma pessoa que me bebe píldo de dois, mas eu estava com uma pessoa que me bebe píldo de três. A cena minha mãe pedi-nana e píldo de trume. Eu estava com uma pessoa que me bebe píldo. Agora vamos nos dias para me viajar para a minha surpresa com ela. Eu estava com o tempo e não estava com uma pessoa que me bebe. Quando eu fui com uma pessoa que me bebe, o senhor deve me lembrar, que ela me bebe píldo de 20 anos com uma pessoa que me bebe píldo. Eu estou com uma pessoa que estava com um ambiente para poder. Eu estou com uma pessoa que estava com uma pessoa que estava com o seu reino. Tava até um dia que o mestre bebeu, mas se eu não bebeu, eu não pude dormir. Minha mulher com minha prima, está dormir secando em câmbio. E a minha mãe estava comendo, comendo, mas em minha mãe estava comendo em casa. Mas quem estava comendo aqui dentro de câmbio? Então, assim ela me unha, minha mãe estava comendo para mim, tirar-me de casa. A minha mãe estava comendo, mas eu estava comendo. Eu estava comendo, 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 comendo. Pouco a pouco, eu estava comendo, eu não queria ir para mim. Assim aqui, eu estava comendo, eu estava comendo. Eu estava comendo, sempre que estava comendo. Eu não tiro tudo o píldo, mas eu vou beber e vou começar a parar de beber o píldo. É um velho power, mas eu vou tirar completamente o gelo. Eu não vou beber o píldo de grumi. Eu adoro três anos e meio com o processo de bebimento de píldo. O que não está afetando-me? Eu não estou a virar roupa emocional. Eu não estou a papia. Eu não conto nada de nenhum. Eu estou a virar emocional. Se хァresse psychó HOUSE estávamos. Eu acho que teve muita garra para parar o finns. Eu não estou a virar roupa emocional. Eu escolhi ele antes pelos Media Wifi. Ele bows para uma palavra para o ver się. Eu quero dizer que tenho um crime do Sônia da Air Force. Eu queremos queuhan casa pelu. Eu não sei falar nada. Então, ele dizermon a uma palavra para tomar no Black or constitution. e nem na onde eu estava para escolher. Chão, não? Estava me escorrendo com o meu coração, o meu coração, mas para mim não estava porco e pressão. Eu estava para mim. Isso é algo que eu estava fazendo. Eu não me encontrei para mim. O que eu estava para contestar, não? Deus não estava claro. Eu não era para acontecer com o trabalho, mas há alguma coisa. Eu perdi a história. Eu perdi a história. Eu sempre me trabalho muito. Mas estive em um processo. Sente. Para me adaptar para mim mesmo, eu trabalho muito para mim. Mas depois de novo, com a sua espécie e a minha espécie, Então, eu pedi-me a dar minha força para sobrar que eu saquei o meu olho e que eu quero o meu caminho. E assim, eu tomo uma decisão para mudar minha vida e virar uma pessoa como eu estava sempre. Eu estava adicta por três anos e meio na minha vida, quando eu dormi com e dormi com quatro outros blancos, quando eu não acordar com o número. Eu não estou usando a maneira que o médico me ensina para fazer. Sobra de um, não vai dois, de dois, não vai três. E agora, quando eu estou com a minha filha, eu me ensino a minha filha para me ensinar, quando eu ensino a minha filha. Eu também tivemos três trabalhos para a minha filha. E a minha filha está no meu último processo. E se, em caso, não é ajudado, busca ajuda, ou seja, a minha filha ou seja, a minha filha é útil para você adicionar. O processo não está muito fácil e não está muito fácil. Você tem hora e está mesmo. Eu não sei, você nunca mais usa droga. Por essa maneira, o bebê é filho. Eu estou com a droga e com a luta. Vou me seguir, bebê, bebê. Agora eu estou sentindo assim. Eu estou sentindo o meu ombro. E eu estou reando, reando até agora com meu pegasão. Eu estava trabalhando com a psiquiatra. Mas a maioria das vezes, as coisas que acontecem no respaldo e na psiquiatra, a gente vai me dar para dormir. Eu estou pensando, não. Mas eu não estou com a risca. Eu não estou com a risca. Eu não estou com a risca. Eu estou com a risca. Eu estou com a risca. A psiquiatra vai me apontar em que eu gosto mais. Então eu estou dizendo que eu gosto mais. A gente tem que pintar muito, pintar muito, e a gente tem que pintar muito. A gente tem que pintar o mapa, o paisagem, o sol, o que qualquer coisa você pode fazer, a gente tem que pintar. Então, ela disse a mim, essa é a gente também, a gente tem que ter uma comunicação com a gente, e essa é a gente tem que ter algo que pode ajudar. Eu não avisei com nós, mas agora eu persegui roupa e se, dormi SPB em mês, com o docter estava também fazendo ruim esse caminho. Agora eu vou para SPB, e me avisei quanto ruim a barra se eu é. a gente está selecionando 15 anos, mas ela vai buscar trabalha com 13 anos. Então, a gente está sempre com mais uma de2 anos, E disse, mas mamãe, você sabe que há um telefone. Que houve um trabalho para pagar o meu telefone? Então, olha, você tem que sair de casa, não? Eu disse para ela, mamãe não está muito contente. Se três anos, ela não está muito fã. E estava a chave, cura. Ela estava lá para o outro. Ela estava trabalhando com a superfood. Qual é a chave, sim, a chave, não é a superfood. Porém, ela estava grande. Então, agora ela estava grande, não, a escuta que ela falece. Ela estava a chave, chave, falta de jeito. E isso é muito a caring. E isso é muito, apesar de suas travessuras, não? Ela estava com um bom coração. Um coração com quem que chega na casa, faz muito. Ei, eu fico para você. Porque a minha pautinha é espada. Porque a minha mão é espada. Assim, aqui. E a minha mãe estava além de estar muito contente. Agora, a minha filha está atrás. Com muito. E a minha mãe, mãe, quero bater bem. Mãe, três ou monstas para mim. E a minha mãe sempre, sempre, ela traja para o qual eu quero. E a minha mãe estava atrás muito. Minha mãe estava ajudado. E atrasou. Então, as receitas da island. Estou muito alegre. Estou muito... E por saca... Ei, tem, nem. Basta aqui, saca. Mãe, não obre. Me deixaria de ser pago. Mãe, está muito com vida. Está muito muito. Estou muito, toda tarde está dentro do parque do coração. Estou muito, está muito, toda chata. que é uma maneira que atrasa o lugar de futebol e de nós. Apenas quando a gente, essa é a chat com a gente, porque é uma maneira que a gente vai fazer uma roupa, porque a gente não tem um time com a gente, mas a gente financeira, a gente não vai viajar. Então, é uma maneira que a gente vai dizer que é um lugar para entrar, que é um uniforme, que a gente vai formar um grupo de béisbol. Apenas quando ela morre, nasce uma homenagem mais grande do coração. ela morreu em uma grande 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 parte do coração. Apenas quando ela morreu, ela morreu em um parque. Apenas quando ela morreu, ela morreu em um mês, ela morreu em um país. Ela morreu em uma vida melhor, ela morreu em um país. ela morreu em um lugar mais grande do que antes. Ela morreu em um país e depois eu me conto a história. a paixão está trajada com muita. Eu morro 25 anos com tremer dia. Para mim com tremer dia, eu tenho a minha mesma escola com a Holiday Peuters School. Eu me sinto muito orgulhosa. Eu sou vários de mim muito na Holiday Peuters School, muito profissional. E eu sinto uma satisfação. Também é muito grande tremer dia com a tua topa, com a nossa vida, com muita trabalho, com muita bom estudar, com muita gente, com muita gente, com muita gente e com muita gente. Então eu vou dar uma fruta e dedicação e atenção, com muita gente, e assim eu vou seguir com a sua vida, para essa sua vida de uma boa formação. Um mensagem que eu tenho para a gente grande e especialmente para a jovem. Porque a gente não mora de álcool, a gente mora de velocidade. E a gente entender quando quando eu estiver com muita gente, com muita gente. A gente não mora de velocidade, com muita gente, com muita gente, com muita gente. E a gente quer que eu tenha uma boa faixa, que ele possa fazer uma outra coisa. E a gente tem consequência de velocidade. de velocidade o mensagem que você diz estima você mesmo estima você maior para sobrar você não quer agora você vai e vai você maior não está dormindo você maior não está queda lanta e agora você treinta e porta aí e segue regla de tráfico isso é muito importante fazer uma maneira com essa parte de sua vida estima sua vida sua vida está valiosa para sobrar agora você perde um ser humano com essa roupa com essa roupa e com essa roupa com essa roupa dolor o bebê a nos não está para quieto e pondrá-nos mais que que por a paz a que persona aqui a ave que está um adicto ambulante a ave nos escuta uma história com um tópico que o bebê a fada está põe ênfase uma decisão para afetar a vida sem que você espera de um simples experimento para uma adicção que você ainda não pode passar para pessoas que estão passando com uma adicção não está sendo fácil para sair daqui tem pessoas que estão em lugar para recuperar e depois viajar mas tem com essa dura marcha e larga vida e vacaia não está fácil e nós me recordamos sempre que cada pessoa tem um motivo para poder chegar a ter assinado na etapa aqui de uma sessão eu não sei como você está aqui com uma porta a taxa e com que você não está aí da renda também me sabe homem não passa o arco gaita se abuso que o vodim de vacaia que sendo minosa e e e e Amém.